Meu Deus do céu, a rapaziada deve estar tudo é doida, porque spawnando o Hippie Indra, mano, eu não tô enxergando é nada. Eu acabei de vir aqui pra ver como é que tá o Katakuri, até porque eu tô querendo muito conseguir o tridente dele e infelizmente eu não tô conseguindo, né, fazer o que? Faz parte... Meu Deus, eu tô todo perdido, mano. Eu acho que nessa direção ali, eu acho que é pra cá, mano. Aqui, ó, já tô vendo o volto do castelo. Mas fala aí, meus queridos, isso aqui é o João, hoje iniciando mais um vídeo, mais um vídeo de blocos frutos pra vocês, fresquinho, na chapa, prontinho pra... O puro creme do Mirov... Mentira, não vou fazer propaganda aqui, os caras devem estar tudo ali, ó, já no farm deles, já, ó... Cara, eu não faço a mínima ideia de quanto o Hippie Indra deve estar de vida, eu vou chegar ali bagaçando é tudo. Por que que é bom eu derrotar o Hippie Indra, mano? Porque ele dá fragmento easy. Atualmente não tem mais nada que eu queira do Hippie Indra, tá? Tipo assim, basicamente eu já consegui fazer tudo. Então, tipo assim, felizmente é isso, né, véi? Deixa eu transformar, ativar o capacete. Cadê o Hippie Indra? Acabou? Ih, na hora que eu cheguei, acabou. Que triste. Na hora que eu cheguei, acabou. Ai, não! Ai, mano, que porcaria. Bom, mas família, hoje eu trago a vocês um assunto, né? Enfim, como eu disse, eu tô querendo, é... Eu tô querendo muito, muito, muito mesmo pegar o tridente do Katakuri, né? Porque eu quero ter tudo, né, mano? No futuro ainda vou upar todas as espadas. Eu quero deixar minha conta full 600 de maestria, mano. Eu tenho um projetinho aí pra deixar tudo 600 de maestria. Ó, tem coisa pra caramba aqui. Eu vou passar aqui, vou ver o que cabe no meu negócio. Não couber nenhuma, eu jogo fora. Ah, ó lá. Entrou a fumaça, mano, que a fumaça eu tinha gasto. Vou girar uma fruta aqui também pra colaborar com a firma. Eu gastei, vamos ver. Pensou ver uma boladona? Vamos ver... Nossa, veio boladona mesmo, hein, Ana? Antes dessa, eu tive sorte. E é que eu consegui, cara, eu consegui uma gravity. Eu não tinha uma gravity aqui. Então, tô faltando poucas frutas aí. Mas, mano, o negócio é o seguinte, cara... Ó, os caras tão tudo jogando fruta aqui, ó. Tudo no que se exploda. Mas o negócio é o seguinte, como eu tava falando pra vocês. Mano, faz um tempo que vocês tão falando pra mim isso. E eu tô querendo reativar, né, uma coisa. Só que eu não sei como é que eu vou fazer pra rapaziada entrar aí. Eu não sei se eu vou fazer um critério pra isso ou alguma coisa. Mas eu estou falando nada mais, nada menos do que a minha crew, a minha tripulação. Hoje, no máximo, 21. Mas, cara, eu queria muito, 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 muito criar uma crew de novo. E eu preciso, né, criar um nome. Na verdade, mano, tipo assim, eu tô com o nome na cabeça. Porque, cara, eu tô assistindo One Piece. Eu voltei de novo, tá ligado? E, mano, eu tô muito hypado. E, cara, eu quero muito assistir. Tipo, do jeito que tá, como é que tá. Enfim, mano. Eu vi algumas coisas da atual situação de One Piece. E, cara, eu fiquei muito hypado. Mas eu pensei no nome, cara. Eu queria criar um nome com... Mano, eu sei que é muito... Mas eu achei muito da hora. Eu queria criar com o nome de Mugiwara, né? Que significa chapéu de palha, enfim, que se exploda. É que eu achei muito da hora, mano. É... E, cara, tô nem aí. É... Eu vou fazer isso mesmo. Eu só preciso criar logo. Como criar uma logo no site do Roblox? Ah, eu não posso criar qualquer logo? É... Eu não posso? É... Eu queria... Eu queria criar qualquer logo. Não posso? Não posso? Vai. Eu não posso criar qualquer logo. Será? Deixa eu ver aqui. Link inválido. Nossa, mas tá meio do tamanho do link. Aí eu... Aí eu... Chutei o barco... Ó, vamos ver. Link inválido. Ih, rapaz. Tô tentando ver aqui se eu consigo. Pera, e se eu fizer assim? Vamos ver. Será que assim a gente consegue? Cara, eu quero muito, muito colocar o... Deixa eu ver assim, vai. Ih, rapaz. Ih, eu vou ver se eu crio uma logo. Ok, eu coloquei a logo. Só não sei se vai aparecer, mas, mano, criei. Criei. Provavelmente deve ter alguém com esse nome? Provavelmente. Se eu for procurar aqui, já vai ter, mano. Nossa, sério que ninguém criou como Mugiwara, mano? Ih, rapaz. Ninguém quis criar, não. Bom, pelo menos, mano... Deixa eu ver. Cadê? Ah, moleque! Olha a bandeirinha ali, ó. Ah, ficou da hora, hein, mano. Ai, ai, mano. Caramba, velho. Ficou muito top. Se liga. Se liga. Ah, molecote. Agora eu só vou chamar os brabo. É, ó, mano. Nossa, eu fiquei da hora, hein. Hã? Fiquei da hora. Ixi, tipo, hein. Meu Deus do céu. Mas, mano, novidade criada. Novidadezinha feita, como eu disse pra vocês, mano. Queria muito fazer isso. Muito mesmo. E, mano, né? Fazer o quê? Faz parte, faz parte. É o que a gente queria, o que a gente gostaria, né, mano? Eu não vou perder tempo, né? E, cara, agora sim, sou o Mugiwara. Eu até queria... Mano, por que o Murilo tá pelado? O Murilo vai pôr uma roupa, meu filho. Olha. Ai, que bicho. Toma. 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 Ah, bate pra lá, meu filho. Vate pra lá. Bom dia. Uma hora dessa, me mandando um bom dia. Ah, vou responder. Uma hora da manhã, o cara me manda um bom dia. Ah, mas é de cabal, peão, vice. Bom, mano, eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui, não. E, como eu disse, mano, eu não sei qual é o critério que eu vou fazer. Mas eu vou recrutar pessoas aqui pra minha tripulação, pra minha crew. Cara, eu tinha uma crew há um tempo atrás, eu acabei deletando, né? Mas agora eu vou criar de novo, né? E, mano, eu quero ver como é que vai desenrolar. Tipo, mano, eu não lembro exatamente muito pra que que a crew serve, né? Mas agora a gente tá com ela criada. Tipo, eu acho que até porque não dá pra ver muita coisa, né? Não dá. Só dá pra gente convidar os outros. Caramba, mano, ó. Aqui tem mais, tem 1.2 bilhões de cypher pole. Não tem como a gente ver nada, ó. Os caras estão todos empatados em 900, só uma tá com 1 bilhão, caramba. Mas, ó, eu sou mais a Mugiwara, mano. É isso aí, velho. É isso aí, cara. Mano, eu tô vidradaço em One Piece, mano. É um One Pass. Tá bom demais. Ixi, os caras já estão aqui no Katakuri, mano. Os caras daqui agora é tudo trapsom, hein? É tudo trapsom. Ih, careca ali. A tripulação do maluco é... É... Mas, cara, eu gostei muito, cara. Porque ficou em PNGzinho, tá ligado? E, tipo, não ficou porque, ó... Vamos ver outra pessoa aqui, ó. Vamos ver outra pessoa. Ah, você não tem. O Nathan não tem. O Nathan não tem. Creel. Eu quero encontrar alguém que tem, ó. Vamos ver se esse cara aqui tem. Ó, esse aqui é o do Careca Lisa. Deixa eu ver se tem mais outro por aqui perdido. Não, acho que é só. Eu acho que é só. Não, não tem ninguém, não. Mas, cara, eu achei muito legal o jeito que ficou. Porque, cara, é como eu falei pra vocês. Pra quem quer saber exatamente aonde eu estou, eu tô no arco. No arco lá do Brock. Que eu não lembro como é que pronuncia direito, mas... Troll Bark, né? Que é bem exatamente, mano... O... A ilha ali da... Vamos chamar assim, né? A ilha do barco. Que não é uma ilha, né? É um barco. Tipo, é o maior barco do mundo. É uma barca. E lá tem o... Ai, agora eu esqueci o nome dele. Ai, é Gimori? Não. É o... É o... É o Moria, isso. Gekko Moria. E, cara, mano, eu confundo um pouco os nomes, tá, rapazeira? Pega leve comigo. E, mano, pra ser sincerão, assim, ó, bonichones, eu tô, ó, exatamente no episódio 354. Tô quase terminando esse episódio, tô assistindo uns 2, 3 episódios. Eu acredito que tô em breve, logo estarei chegando em capítulos interessantes. Eu acho que eu tô logo... Mano, comentem aí, comentem aí. Eu acho que eu tô logo chegando em Marine Fortress, né? Que vai ter os berego-tego aí. É... Eu tô prestes a ver o... O... Luffy zumbi. E, mano, tá louco demais, cara. Tá louco. Eu começo a falar a verdade pra vocês. Eu começo tava meio trash. Eu parei um pouco de assistir o One Piece por causa disso. Mas depois, mano, que eu vi um pouquinho, eu senti um gostinho. Da luta do Katakuri versus o Luffy. Do Kaido versus o... Nossa, mano. Que que tá acontecendo, mano? Que negócio bom, cara. Eu não consigo parar de assistir. Alguém tem que, mano, me dar um stop, tá ligado? Então, por isso que eu coloquei Mugiwara, tá? Toda essa explicação, porque eu tô hypadaço no One Piece. Demorou? Family. É isso, mano. É... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher uma pessoa aí, dos comentários. Então, comenta o porquê que eu deveria chamar você pra tripulação. Que se você comentar algo da hora, eu vou chamar, porque tem gente que quer entrar. Enfim, é isso, família. Deixa aquele like. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.